Vamos! Vamos! DJ, só o meu ativo, empate! Vamos, vamos! Vamos! Vai, Camila! Eu sou o meu coração Não sou o meu coração Não sou o meu coração Meu irmão! Meu irmão! Não sou o meu coração Porque ela sempre abandona Na escuridão Os do meu não é só O meu coração Agradeço a Deus A minha dor Outra noite traiçoei Outra noite ficou vencendo Ela acenda por uma chave E a cura das bombas Desaprimei E a alma de dois irmãos Senhor A torçamenta do tempo Não sou o meu coração O meu coração A perda da barra de palo Faz cérebro E a mulher da outra mão Peguei na vida onde o piloto Ela é o principal O atinge o lado Não tem tempo Nem na reação Quando a gente tá Com a grana numauldade Cade sem mais Eu tava com a boca O foado que vem pra cima Não tem o limite Certo Eles devem bem chegar ao pé Claro Eu amo a cena Eu vou relaxar pra pular com os trunos Pensa minha coro e salva aí dos irmãozinho A dança mental porque é a cor Se você tiver a barriga estupida No tronco de jogo Respeita que a pose é na voz Vai lá por todo o mundo, vai no barulho do olho Hoje é a garra da mão Ai, 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 ai Compartei que vai vocês E eles são muito filhos Hoje ela é tre пр� yine E aqui vocês são Sempre aqui Também hoje? Ajense Som Você vai ngarei, eu moronnai SAY O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL